Goleiro Oliveira, novo reforço do Amazonas FC para a temporada 2023. Oliveira, primeiramente bom dia e seja bem-vindo ao clube mais uma vez. Você que já vestiu essa camisa em outras oportunidades. Eu queria que você falasse agora nesse teu retorno ao clube, encontrando o clube num novo momento, numa Série C. Qual é a tua expectativa para o decorrer da temporada? Bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar de volta ao clube que eu me identifiquei muito. Joguei três temporadas aqui, agora é muito gratificante voltar ao clube numa Série C, com uma estrutura de outro patamar, como a gente pode dizer. E a expectativa é a melhor possível para a gente conseguir o acesso à Série B. Me fala um pouco sobre essa disputa aí para a meta, né? Está bem competitivo ali, tem Marcão, tem Edson. Me fala um pouco sobre o dia a dia com esses caras aí, como é que você também tem encarado esse desafio, esse novo passo na tua carreira aqui no clube? É, respeitar os caras que estão jogando, vamos trabalhar com calma ali, Deus quiser, quando a oportunidade aparecer, trabalhar forte no dia a dia, para quando a oportunidade aparecer a gente saber aproveitar ela. E os caras sensacionais, os caras humildes, só agradecer por eles terem me recebido, o professor Agnaldo, todo mundo. É isso. Oliveira, agora fala um pouco também sobre essa tua experiência de Amazonas, né? De clube, você já vestiu a camiseta em outras oportunidades no primeiro ano do clube, lá na fundação. O quanto isso também agrega ao elenco atual, a gente tem muito jogador que está aqui pela primeira vez, até no estado pela primeira vez. Então, o quanto também você pode ajudar nesse conhecimento de casa, já é um cara praticamente daqui. Sim, 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 é. Eu cheguei em 2019, fomos campeões em 2019, aí em 2020, aí chegou a pandemia, estava fazendo a campanha boa, aí em 2021. Aí os caras que estão chegando de fora, aí a gente pergunta, a gente passa algumas informações, aí ajudando um ao outro, né? E também ressaltar e pedir, agradecer a oportunidade ao presidente Wery Couto e toda a comissão. Valeu, Oliveira, obrigado.